Pessoal, estou configurando essa antena aqui, esse LAN, configurar ele como AP, porque tem dois clientes meio desconectados ali. Eu já verifiquei a porta LAN do AP que está com o modo LAN só em 2 MBPS, perdão, em 10 MBPS. Espero que tenha dado defeito no LAN. Aí já vou levar um configurado por garantia, para não dar mais de uma viagem. Caso de lá seja só cabo ou alguma coisa do tipo, aí não precisa trocar o LAN. É isso aí, vou configurar agora. Estou vendo de lá, por isso que é bom ter uma RB lá, para monitoramento. Olha, a Ether 4 aqui, está desconectada do cliente. Eu acessei aqui, olha, a Rádio 10 MBPS, está vendo? Eu já desativei, ativei de novo. Vou ativar aqui agora, não vou. Desable. Desativado. Tenable. Continua ainda em 10 MBPS. Provavelmente, foi algo na antena ou na fonte. Tomara que seja só algo na fonte, né, que aí não precisa trocar a antena. Mas já vou prevenido, né, com uma antena nova configurada. Vou mostrar um que esteja normal para eu ver, ó. Ó, Rádio 10, 100 MBPS, está vendo? Essa aqui está normal. Mas já é essa. Só em 10 MBPS. Foi o problema na porta. Esse problema é muito conhecido aí na Azul BNT. E, deixa eu lembrar, no sábado. Isso, no sábado, ele deu um raio aqui. Que apagou tudo a energia aqui. Ele ligou tudo. Aí, nenhum problema, assim, aparentemente, de nenhum equipamento queimado por conta desse raio. Eu acho que essa porta lá, posso ter sido isso. Algum motivo desse aí. A gente tem aqui manutenção, ó. Chegamos aqui já para verificar, né. Vou dar um aqui que está modulando em 10 MBPS. Esse aqui, ó. Tomara que não precise trocar ele. Seja só algo no cabo ou... Na fonte. Aí, se precisar trocar, nós troca. Se está aí, vamos cuidar aqui. Vamos subir logo para uma fonte ali. Só um por enquanto. Segure essa noiva aí. Pessoal, está precisando de marketing, identidade visual, divulgar sua empresa nas redes sociais, deixar bem bonita. É com a agência renovada. Lembre-se. Uma empresa que não é divulgada, ela não é lembrada. Esse aqui é o nosso pop novo. Que agora tem uma... Uma RB aqui. Estou num pop. Antes era só um repetidor. Agora é um pop. E aí, ó. Aí, ó. A NANO vai estar na ETA R4, ó. Vou procurar aqui na ETA R4, para qual fonte está indo. Vamos tentar primeiro reiniciar a antena, ver se volta. Daí procurar algum defeito. Pessoal, não esquece de passar na nossa página do Instagram. E começar a seguir a gente lá. Para... É o arroba Pedro Telecom. Vou deixar no link da descrição do vídeo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Olha. Aqui, ó. Já identifiquei qual é essa fonte aqui, ó. Ah, aqui está no NANO. Vou verificar os conectores. Ou então primeiro eu vou ligar ela de volta, né. E verificar se normalizou. Tu verifica aí no mapa, Felipe. Se subiu algum. Mais rápido eu vou acessar a QRB. Em vez de ficar sem a porta, está ok. E aí, só vem e cien aqui já normalizou. Menos mal, né. Show de bola. É isso aí. Bom, aqui não precisa trocar fonte nem nada. Mas mesmo assim eu vou verificar os conectores dela. Verificar os conectores como é que está aqui. É isso aí. Já verifiquei os conectores. Estão tudo ok. Vou esperar ela subir de volta aí. Para mim, fechar e guardar. Vou fechar tudo aqui. É isso aí. Pessoal, não esquece de seguir nossa página no Instagram, que é o arroba pedrotelecom. Então, eu já verifiquei que está tudo normal aqui, nem vou fechar ela aqui de volta. É isso aí. Isso aqui é a arrumação, ó. Para fechar a caixa. Depois desse pop aí, ele vai evoluindo mais. A gente bota um rack maior se precisar. Quando for colocar um sistema de bateria, para proteção aqui. Tudo mais. Coloca um rack, retira essas fontes. Coloca uma fonte P.O.E. Perdão. Uma régua P.O.E. Que aí alimenta todas sem tanto fio. Mais para frente, né. Deixar aqui assim mesmo. É isso aí. Prontinho. Fechado já aqui. Coloquei o arame novo aqui. O outro estava estragado. Está arrumadinho já. Deu de volta. Essa outra caixa aqui só tem fonte. Já estava indo embora. Aí eu me deu vontade de olhar lá em Ribeiro de novo como é que estava. Já estava desconectada. A porta não estava acesa. Daí eu vim aqui e vi que tem algo folgado aqui. Mexi e acendi. Mexi e apagava. Daí eu olhei. Troquei essa fonte logo aqui. Até agora eu estou mexendo aqui. Não apagou ainda não. A porta. O RJ45 estava sem clipar direito. Também apertei tudo. Pegou o alicante para apertar. A ver se resolve. Só que eu parei para olhar. Ainda está continuando a ser. Eu vou verificar se ela está modulando em 100 mesmo. Acabei de verificar aqui. Está modulando normal. O cliente já conectado. Agora está certinho. Não está mais folgado ali a porta. Show de bola. Não está mais folgado. Ei. Ei. Transcrição e Legendas Pedro Negri